O homem, sabe-se que era um praticante de artes marciais, chegou a lutar, MMA, foi vigilante. E aí agora, Fred Silveira está lá no IML e a irmã dele chegou para fazer o reconhecimento do corpo. E é para lá que eu vou diretamente com ele. Fred Silveira, traga para a gente as atualizações desse caso. A irmã acabou de chegar aqui no Instituto Médico Legal, ela entrou direto, foi logo resolver a questão da documentação. Ela confirmou que vai falar com a nossa equipe. Assim que terminar toda a parte burocrática, ela disse que faz questão, sim, de falar aqui com Cidade Alerta Goiás. Nós estamos aqui também ao lado de um amigo, um amigo muito próximo, que é o Jeremias, que inclusive tinha convivência com o José Carlos. Chegou a dividir, inclusive, um quarto onde eles alugaram para viver juntos. E você me falava, Jeremias, agora há pouco, que ele veio do estado do Pará, como você também veio, atrás de uma vida melhor. Mas você disse que era um cara do coração muito bom, um trabalhador, que infelizmente estava passando por problemas de saúde, não é isso? Exatamente. Ele... houve um tempo, não foi agora, foi dois anos atrás, ele teve um problema de saúde, assim, mas foi controlado, né, diante do tratamento e aqui ele estava super bem. Até então, até o dia 10, quando ele se mudou para outra residência, ele estava ótimo. Uma pessoa bem equilibrada, entendeu? E trabalhando, sonhando em executar, realizar o seu sonho, que nós sonhamos aqui, nós íamos conseguir algo para nós que nós não tínhamos conseguido ainda. Então, a gente fica chocado com a situação, né, porque, lamentavelmente, ninguém esperava isso, né. Hoje foi ele e amanhã com quem será? Tem que ter providência, tem que ter alguma justiça que possa estar revendo isso aí. Porque, até então, ele era uma pessoa de boa, pai de família excelente, cara trabalhador, cara humano mesmo. Gostava de ajudar o próximo. É muito triste o que aconteceu, entendeu? A gente agradece o Jeremias. Olha, eu vou até abrir aqui um pouco, a irmã saiu ali agora. Eu já pedi já para o Benedito chamar ela. Ela acabou de sair ali, levou a documentação, lembrando que ela precisou vir de Brasília para poder... Ela está vindo agora para falar com a nossa equipe, para poder resolver essa questão da liberação do corpo. Boa noite, tudo bem? Pode chegar um pouquinho mais perto aqui para a gente conversar? A gente sabe que é um momento muito difícil. Seu nome? Joelma. Joelma. Joelma teve que vir de Brasília, né, uma viagem longa, está cansada, ainda mais numa situação como essa. Como que a família, Joelma, recebeu essa notícia do que aconteceu ontem aqui? Boa noite. Boa noite. Olha, não foi fácil não. Minha mãe está muito mal. O meu sobrinho, Tadinho, disse que não estão resistindo tanto a chorar, sabe? Não foi fácil não, porque eu achei... Foi a injustiça que eles fizeram com o meu irmão. Porque eu não... Ele não estava bem de se amude, né? Porque... Igual eu vi, vocês viram o que colocaram, que ele caiu no chão. Ele dava para eles pegarem, mas isso dói, sabe? Minha mãe está lá, está passando muito mal. Minha mãe, meu padrão tem 89 anos, está passando muito mal, sabe? Gente, está... Todo mundo está arrasado com isso, porque, gente, eu acho isso um absurdo o que eles fizeram com o meu irmão. Agora, a família tinha conhecimento disso? Ele estava recebendo esse tratamento? Como é que a família tratava essa situação dele? A gente... Minha mãe cuidava, ele passou um tempo lá em casa, né? O negócio dele é porque ele... Acho que ele ficou sem tomar, aí não pode ficar sem tomar. E ele trabalhava a noite, né? A noite todinha, porque ele é vigilante. Então, ficou difícil para ele, aí, sem tomar e não obedeceu, tinha que tomar. Então, ele passou, deu surto nele. Ele já tinha apresentado um comportamento assim antes? Já, uma vez ele ficou assim, mas aí ele foi para o hospital cuidar o dele, ele ficou assim uma vez. Aí, cuidar o dele, ele voltou ao normal, sabe? Quanto filhos ele tem? Ele tem quatro filhos. E já tem até neto, me falaram. Tem, tem dois netos, uma menina e uma menina, a coisa mais linda. Agora, os amigos disseram que ele era um homem tranquilo, né? Não era um homem agressivo, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Não, ele era, nunca deu trabalho, ele era um filho maravilhoso, sabe? Isso que dói na gente, a família toda está revoltada com isso que eles fizeram. Porque ele, igual a gente viu no vídeo que ele se jogou, por que ele não foi lá e não te vê? Tem que ter uma pessoa assim, tipo assim, né? O policial, para entender isso, quando a pessoa está assim, eles têm que reagir do jeito diferente, né? Só que todo mundo, nem que ela está triste. A minha mãe, só Deus, para ter misericórdia dela, sabe? Agora, vocês resolveram encaminhar o corpo lá para Paragominas, de onde vocês são, não é isso? Sim, ele vai para lá, porque a família está lá, o filho está lá, o filho quer ele lá. Quer ver, mesmo pela última vez, né? Pela última vez, o pai. Agora, esse corpo vai ser retirado agora, hoje, ainda? Não, a gente vai ver, vai ver, vamos ali para poder, lá no cartório, né? Para resolver, para terminar de resolver, né? E volta aqui para mandar já pegar o corpo. Olha, a gente agradece, Branquinho, a gente sabe assim, eu te agradeço muito, porque a família está muito abalada com tudo isso. A irmã viajou, acabou errando, era para vir para a ICML, foi para outro. Então, assim, enfrentando o trânsito aqui de Goiânia, esse corpo, ela está mexendo agora com a documentação, atendeu a gente aqui gentilmente e agora vai continuar resolvendo essas documentações para que o corpo seja liberado, talvez ainda na madrugada ou amanhã pela manhã e daqui já ser encaminhado direto para Paragominas, no estado do Pará, Branquinho. Douglas, Fred, obrigado pelas informações completas aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouco, a gente volta.